Um casal, um casal de moto que já chegou ali atirando. Amanda Abidala tem os detalhes desse caso. Põe a Amandinha aí na tela. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Manuel Pereira Pinto e Anário Braga, localizadas aqui no bairro Antônio Bizerra. As vítimas estavam neste estabelecimento comercial, isso por volta das 9 horas da manhã. Vários amigos estavam reunidos nesse bar, conversando, aproveitando o início do dia quando foram surpreendidos por um casal em uma motocicleta. De acordo com testemunhas, o casal passou por esta rua, aqui na rua Anário Braga. No momento estava muito movimentado. As vítimas ainda tentaram fugir dos criminosos, mas acabaram sendo baleadas. Pelo menos três pessoas que estavam neste local foram baleadas. Uma pessoa, um homem, morreu a caminho do frotinha do Antônio Bizerra. Já as outras duas permanecem no hospital. Eu conversei com os moradores, até tentei conversar com o dono do estabelecimento comercial, mas sem sucesso. As pessoas não querem falar sobre o que aconteceu mais cedo. Muitos por medo, medo de retaliação. Mas algumas pessoas foram passando informações acerca das vítimas. Somente um era o alvo. Há cerca de dois meses, amigos dessa pessoa, que era alvo, não foi passado o nome, foram assassinadas por envolvimento com o muro do crime. A vítima, que morreu a caminho do hospital, já estava sendo ameaçada e perseguida. As outras duas pessoas que estavam neste bar foram baleadas por estarem no local errado, na hora errada. Uma dessas pessoas que foi baleada foi somente um tiro de raspão. Já em relação à outra, não se sabe dizer o estado de saúde, se é considerado grave, se corre algum risco de morte. Agora, no início da tarde, vocês podem observar que tem pouquíssima movimentação aqui nesse cruzamento e até mesmo nas proximidades. Isso por conta do medo. Os comerciantes, lojistas decidiram fechar os comércios. Não querem falar sobre o assunto. Pessoas próximas, as vítimas, não querem falar sobre o que realmente aconteceu. Só informaram que foi uma intensa correria, muito desespero, muitos gritos, pedidos de socorro no momento em que viram os criminosos. Um casal, um homem e uma mulher que estavam em uma motocicleta e que já se aproximaram, efetuando vários disparos contra quem estivesse neste local. Isso, infelizmente, tem deixado todos bastante assustados. Eles falaram que a insegurança no bairro tem crescido constantemente. Não só essas tentativas de homicídios ou até mesmo homicídios que foram registrados, mas também muitos assaltos. Foi neste mesmo local que a nossa equipe falou sobre um assalto a um motorista por aplicativo que estava caminhando por essa rua, Rua Nário Braga, somente com um capacete na mão. E ele foi assaltado em questão de minutos por duas vezes. A motocicleta dele foi roubada a poucos metros deste local, deste cruzamento e no momento em que ele estava passando por esta rua, ele foi abordado por criminosos e mesmo dizendo que não tinha nenhum pertence, ele acabou sendo humilhado porque os criminosos abaixaram as calças dele para confirmar se ele tinha algum pertence, algo de valor. Infelizmente, isso tem acontecido diariamente. Aqui o silêncio toma conta de todos. Que tem medo do que pode acontecer futuramente, já que há cerca de dois meses duas pessoas foram assassinadas nas proximidades deste local pelo mesmo motivo e agora os criminosos retornaram para terminar o serviço de acordo com os vizinhos. A polícia já tem conhecimento dos fatos, o caso está sendo investigado inclusive os agentes contam com o apoio da população que caso alguém tenha alguma pista, algum detalhe que possa informar através do número 181 ou 190 sem precisar se identificar mas ajudando a polícia a prender esses criminosos que vêm assustando os moradores do bairro Antônio Bezerra principalmente aqui no cruzamento nas proximidades da rua Anário Braga e também rua Manoel Pereira Pinto. Amanda Abdala para o Cidade 190. Criminosos que vêm assustando, brilhando, maltrado.